Meus amados queridos, boa tarde, né? É, eu já tô gravando um, acho que esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje, sabe? Porque, gente, é, assim, eu não tenho com quem desabafar, eu me desabafo com vocês, eu procuro vocês, eu falo com vocês, porque como foi combinado desde o início que a gente, que a gente deveria gravar o nosso dia a dia, tudo como, como realmente é na nossa vida, sabe? É, tô aproveitando pra gravar também, porque o Alessandro pediu pra dar uma voltinha de bicicleta, né? Como ele também tá muito triste, por causa de toda a situação e principalmente pela falta que o Xerife tá fazendo aqui pra gente, tá? O Xerife tá fazendo bastante falta, né? E o Xerife também animava a gente bastante. E, gente, tá, eu gravei um vídeo agora de manhã, né? Eu gravei um vídeo pro canal aberto e pro canal membro, né? Até pedi às pessoas que, sabe, que não me julgasse, não me recriminasse, na realidade não me condenasse, sabe? Porque, por estar pedindo ajuda, por estar pedindo socorro, né? E se eu chegar a esse ponto, gente, é porque a situação tá insustentável. Vocês sabem, né? Eu já tenho 64 anos de idade e, assim, eu não posso errar mais, né? Eu não tenho muita chance de me refazer de erros, né? E a Marta, minha vizinha, ela também disse pra mim, né? Embora a gente seja vizinha aqui praticamente de parede, né? Ela mandou um zap pra mim dizendo que tava na hora de eu desistir de tudo, sabe? Entregar essa casa, perder tudo que gastei aqui, tudo que dei, sabe? E voltar pra um aluguel. Gente, eu tô muito, muito confuso, muito, muito perdido. Porque, como eu disse pra vocês, eu tenho 64 anos, eu não posso me dar o luxo de errar. Seja qual for a decisão. Eu acho que a decisão errada que a gente teve já foi ter saído de Cabo Frio e ter vindo pra cá, acreditando em sonhos, acreditando que a gente tava tendo uma oportunidade de sair do aluguel, acreditando que tudo daria certo, confiando em que tudo daria certo, né? E a gente veio trazendo na bagagem esse grande sonho. Esse sonho de liberdade, esse sonho da casa própria, esse sonho, sabe? Porque vocês sabem que é um legado que ia deixar pra Alessandro, né? Porque eu vim naquela certeza de que as coisas dariam certo e que isso é que seria e é, né? No caso, pra usos de fruto do Alessandro. Mas aí a gente só veio se endividando cada vez mais, empréstimo em cima de empréstimo, empréstimos impagáveis, empréstimos, sabe? Empréstimo no BMG, consignado, né? Empréstimo na HELP, que pertence também ao BMG, mas que tem... Cobram mensalidade altíssima, que já vem descontando no seu pagamento, onde você fica praticamente sem dinheiro pra resolver as suas coisas, né? A gente sempre, naquela esperança de que mês que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser mais fácil. E pela situação que eu tô vendo, tá ficando cada vez mais difícil. Tá ficando realmente uma situação muito insustentável. Eu ainda tô muito confuso, eu ainda não sei o que fazer, ainda não sei que direção tomar, sabe? Porque, como eu disse, eu não posso errar. Se eu chegar lá e falar pro homem, não quero mais, não posso mais, não tenho como arcar mais com esse compromisso, tô te devolvendo do jeito que tá, sabe? Perdendo tudo que dei. Tá. Aí, chego lá na frente, pego um aluguel de novo, sabe? E começo a viver dali novamente. Tá. Aí eu tenho outros compromissos. Tem que pagar. As pessoas que trabalharam aqui, tem que pagar a loja de material, tem que pagar o dinheiro que foi emprestado pra dar entrada, enfim. Ai, são tantas coisas que talvez eu até entrego... Eu entregando, eu vou sair da prestação de 1.400 reais, mas o resto fica. Então, é muito confuso pra eu tomar uma decisão sozinho, é muito confuso pra eu, sozinho, arcar com uma decisão dessa, sabe, gente? Eu queria apoio, eu queria... Eu queria vocês, principalmente, vocês que têm o meu WhatsApp, que vocês deixem essa mensagem no meu WhatsApp. Não mensagem lá no canal, sabe por quê? Porque lá tem muita recriminação, lá tem muita gente que assiste um pedaço do vídeo, não assiste o vídeo todo, ou quando assiste o vídeo todo, não assiste os vídeos anteriores, né? Porque tem uma amada lá que fez um comentário, ela mesma apagou, mas aí fica lá no... Entra lá no meu... Na minha caixa de e-mail e fica pra mim, sabe? Só que não tem como responder pra ela, né? Porque como ela deletou, não aparece lá nos comentários, aparece só pra mim. Que diz que eu deveria pedir emprego. Eu não pedi emprego, não. Eu pedi trabalho. Eu já cansei de pedir trabalho, sabe? Se eu estivesse com um trabalho, fosse que fosse, né? Eu estaria resolvendo todos esses problemas. O problema é que a gente não consegue um trabalho, o problema é que as pessoas que convivem com uma pessoa que tem um problema que a Alessandro tem, né? Ou o problema... Essa síndrome, né? Vocês sabem que é... Sabe, requer de mim 24 horas por dia. Requer minha atenção 24 horas por dia. Mas mesmo assim... Se me desse pra mim, vai a rua que eu queria. Como... Teve uns candidatos aqui, que eu expliquei a situação, que falaram, se eles ganharem a eleição, eles podem me arrumar um emprego aqui, um trabalho aqui no posto de saúde daqui. Entendeu? Se eles ganharem, tá? Quer dizer, colocaram essa condição, sabe? E tenho quase certeza, eles ganhando, tenho quase certeza que eles não vão me dar emprego nenhum. Porque sabe como são os políticos, né? Antes da eleição, eles prometem tudo. Depois da eleição, eles esquecem até quem você é. Mas, gente, então, eu tô falando aqui pra vocês que eu tô muito confuso. Fiquei analisando bastante as coisas que a Marta falou, sabe? E... Sabe, eu só tenho receio de tomar uma decisão precipitada, uma decisão errada. Se, por acaso, eu conseguisse entrar num acordo com um ex-proprietário daqui, né? E devolvesse pra ele, eu não ficaria aqui, sabe? Eu sairia daqui, pra longe novamente. Novamente, com a mão na frente e outra atrás, pra começar a vida toda novamente, como eu não sei. Entendeu? Eu não sei, eu ainda não sei, eu ainda tô muito perdido, eu ainda tô muito confuso. Eu tô colocando na mão de Deus, porque, como eu disse pra vocês, foi Deus que me trouxe pra cá. Então, Deus tem todas as soluções, Deus resolve todos os problemas. Eu sei que eu tô atravessando um momento super difícil, tá muito difícil, muito difícil atravessar. Mas e se eu conseguir atravessar esse período? As coisas não podem dar certo, porque as coisas não vão ficar dando errado sempre. Uma hora as coisas dêem certo, vão dar certo. Uma hora, sabe? Eu só preciso me sustentar nessa caminhada por um curto período. Eu preciso atravessar essa ponte, a gente tá sobre um abismo, eu preciso atravessar esse abismo e depois que eu chegar do outro lado eu consigo, sabe? Eu consigo resolver as coisas que eu preciso resolver, tudo que eu não preciso, sabe? Quando eu gravei o vídeo de manhã, tudo que eu precisava dirigir a todos vocês, é pra dar uma satisfação a todos vocês, gente. Porque senão, amanhã depois, por situações que possa vir apresentar, né? Ah, por que ele não falou? Se ele tivesse falado, se ele tivesse pedido socorro, se ele tivesse pedido ajuda, entendeu? Porque eu já ouvi, já teve situações assim na minha vida, de eu até comentar, de eu até pedir ajuda e, sabe, depois as coisas se tornaram ainda pior ainda e aí falaram, poxa, por que ele não pediu ajuda? Por que ele não falou? Ele é muito orgulhoso se ele tivesse falado, tivesse deixado o orgulho de lado, sabe? Eu não sou orgulhoso. Eu acho que eu sou até muito simples, muito humilde, sabe? Eu sou tão humilde, eu creio, né? Que quando eu erro, eu peço desculpa, eu peço perdão, sabe? Quando eu acho, né, que eu falei demais, eu vou lá e peço desculpas, entendeu? Eu me retrato. Quando eu deixo, né, porque a gente às vezes deixa o nervosismo aflorar na pele, né, eu sempre me desculpo mesmo porque eu tenho um carinho, um respeito, um amor muito grande pelo ser humano, sabe? Então, eu jamais faria algo, alguém, que eu não gostaria que fizesse para mim, entendeu? Então, eu jamais atacaria uma pessoa, jamais, enfim, vocês me conhecem bem, vocês sabem do que eu estou falando, vocês sabem do que eu estou falando e do porquê eu estou falando. É muito simples olhar pela sua janela e jogar pedra na janela dos outros. É muito fácil. É muito difícil você se colocar na situação da outra pessoa. É difícil, ainda mais para as pessoas que olham simplesmente por olhar, olham a uma certa distância, e não se coloca num lugar porque, uma porque às vezes nunca passou por um tipo de situação assim, outra porque realmente sempre teve uma vida mais leve para ser levada, e eu, gente, a minha vida sempre foi muito sofrida por quê? Porque, gente, eu resolvi assumir o Alessandro, entendeu? Eu assumi as responsabilidades com o Alessandro. Eu fui obrigado a viver a vida do Alessandro, a viver pelo Alessandro e para o Alessandro, entendeu? Se eu estivesse vivendo, para mim, eu não estaria atravessando essa situação, não estaria atravessando esse tipo de situação, minha vida não estaria assim, pode ter certeza disso. porque antes de o Alessandro morar na minha companhia, quando ele ainda morava com o meu pai, a minha vida era super confortável, era super boa. Tem uns vídeos aí que aparecem um pouco da minha vida, entendeu? A minha vida ficou bastante complicada depois que eu tive que assumir as responsabilidades com o Alessandro. Compra de medicamento, é tratamento, muitas vezes tratamento particular, sabe? Tem que pagar exames, essas coisas todas, manter ele numa... com certo conforto, com certo, sabe? Mantendo ele sempre com... Enfim, vocês sabem, vocês sabem como é cuidar de uma outra pessoa, sabe? Vocês sabem como... Eu sei, eu sei que tem muita gente que tem, que cuida de um filho, de um tio, de um pai, de uma mãe, sabe? Que entende o que eu estou falando, que sabe o que eu estou falando. As outras pessoas que não têm esse tipo de convívio, não têm esse tipo de responsabilidade com uma outra pessoa, não sabem, não entendem, entendeu? Então elas só vão me criticar. Enfim, gente, eu ainda não sei o que vou resolver, sabe? Vou manter vocês sempre informados do que eu... sabe? Do que Deus me orientar a resolver, sabe? Porque eu realmente não sei o que eu vou fazer. Então, o dia de amanhã pertence a Deus, vamos ver o que acontece, mas eu vou mantendo vocês informados. Um grande beijo no coração de vocês, muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas orações de vocês, que eu sei que muitos estão orando por mim e pelo Alessandro. Eu sei que se vocês pudessem, vocês estariam me ajudando de outras formas, entendeu? Enfim, eu sou muito, muito grato a todos vocês, a todos vocês mesmo, até mesmo aqueles que apontam o dedo, porque eu sei que essas pessoas estão apontando o dedo, porque elas não têm conhecimento de causa. Então, um beijo no coração de vocês, muito, muito, muito obrigado pelo carinho, agora e sempre. E ore por mim, ore pelo Alessandro, ore para que Deus me dê uma solução, para que Deus me mostre uma solução. Obrigado pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.